esse aqui é o ronaldo e esse aqui galera é o digonaldo e esse aqui é o cabeleireiro do digonaldo moleque vamos lá liga aí um dois três já tinha muita coisa vai ver o ronaldo ronaldo de gonaldo ronaldo de gonaldo bora moleque é o digonaldo galera o rico ronaldo aqui ó ó de globo também é o estilo de gonaldo olha a testa tá ficando em tá ficando igual do ronaldo moleque ó ó aí que para você não esquecer rapidinho aqui ó aqui ó o renato aqui o renato busmó aqui é pádea ó é pá deixar igual você tá olha velho está cortando cabelo do digonaldo moleque Tinha muita corrida Vai vendo Se o Ronaldo Valeu, é o Digo Ronaldo E aí, galerinha Resultado final do Digo Ronaldo Valeu, moleque É o Digo Ronaldo É o Digo Ronaldinho É o Digo Ronaldão Eu vou mandar no improvisado É o Digo, é o Digo Ronaldo É o Digo Ronaldo Tinha muita corrida Vai vendo Sou Ronaldo Um beijo, um abraço pra galerinha